Todo homem que reage assim tem medo de perder essa mulher, mas o que será que ele faz que demonstra que ele tem medo de te perder? Fica aqui comigo e assista o meu vídeo até o final que a senhorita vai descobrir agora mesmo. Eu sou Nelma Albuquerque, especialista em relacionamento e comportamento masculino. Mas antes de mais nada, quero te convidar para fazer parte do meu Instagram, Telegram e do meu novo canal junto com o Jô Brio Albuquerque no 10 para meia noite. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixo, é só você clicar e fazer parte da minha família que eu vou amar ter tua presença lá comigo também. Lembrando vocês, gurias, que toda semana rola perguntinha também lá no meu Instagram. Eu não sei o que você está fazendo aí que não foi fazer parte da minha família lá no Instagram, conversar diretamente comigo, tá? Então vamos lá para o que interessa, que eu sei que você gosta de agilidade, não quer perder tempo. A primeira coisa, gente, que faz que o homem demonstra que ele está com medo de te perder é quando ele começa do nada. A criatura começa a ser carinhosa com você. Prestativo. Olha, de repente o homem estava bem distante e passou a ser carinhoso, prestativo, presente. Você começou até a ganhar presente. Se isso está acontecendo com você nesse momento, eu até te sugiro que você está querendo ganhar aquele presentinho, aquele perfume que você tanto queria e ele não te deu há tempo. Aproveita esse momento agora e peça para ele que você pode ter certeza que daqui a pouquinho o presente, o perfume vai aparecer na porta da tua casa. Quando ele começa a te presentear, ele começa a te levar para jantar, ele começa a te convidar para passar o final de semana junto com você, sabe? Ele quer estar sempre presente com você, ele começa a te ligar com mais frequência. Quando ele começa a te encontrar o tempo inteiro, quer saber se você está bem, o que você fez. Essas coisinhas assim, é que ele está passando por alguma situação e ele fala assim, eu preciso resgatar essa mulher de volta para a minha vida. Ele está inseguro com alguma coisa e ele quer você de volta. E aí, o que acontece? Ele fez tudo isso e a senhorita adiantou de nada. Nem o perfuminho que você tanto quis não resolveu o problema. Você continua distante, você continua nem aí cagando e andando para a cara dele. Ele vai começar a inverter a situação. Ele vai ficar bravo, ele vai se irritar. Você vai ver o Janho pintado na tua frente. Pintado de preto, né? Porque, ai meu Deus do céu. Pintado de coisa ruim. Preto no sentido de coisa ruim. Escuro, só coisa negativa. Às vezes a gente fala coisa aqui na internet, fica com medo de levar pedrada na cabeça, mas enfim. Então assim, o homem, ele começa a ficar bravo, ele começa a ficar irritado, começa a te xingar, falar que você, às vezes, ele começa até a falar que você tem um amante, que você está gostando de outra pessoa, que você está traindo ele. Ele começa a querer inverter a situação. Ele começa a procurar motivos para você estar distante. Nem percebeu que há algum tempo atrás ele fez alguma coisa de errado com você, que te deixou entristecida, que você ficou magoada. Mas, tipo assim, eu não estou mais afim de ficar nessa relação, porque ele me magoou, me deixou muito mal com certa atitude dele. Ele não percebeu. Ele começa só a te acusar, apontar o dedinho para o teu erro, né? Digamos assim, ele acha que o erro está em você. Aí ele começa a ficar brabinho. Outra coisa, depois que vem, são três estágios. Vem o estágio do carinhoso, vem o estágio da bravura. Aí vem o estágio da vítima. Ah, essa daqui é para acabar, né? Aí ele vai falar que você está nem aí para ele. Ele vai falar que você se distanciou dele porque ele está, digamos, está desempregado, que você gosta de pessoas, gosta de homens que têm uma condição financeira melhor, que você é zoiuda, que você é interesseira, que se ele tivesse dinheiro você estava ali babando o ovo dele, que você estava em cima, que você merece mesmo se ferrar na vida. Começa a falar um monte de coisinhas e aí você vai falar assim, mas será que ele está falando a verdade? Você já começa até a desconfiar do teu comportamento. Você começa a ficar insegura em relação às tuas decisões que você tinha lá atrás. Porque o homem ele é tão bom de lábia que ele te deixa em dúvida sobre o teu pensamento, sobre o que você queria. Mas cuidado com esses papéis porque quando o homem ele começa a agir dessa maneira é que ele está com medo de te perder. Ele está tentando entrar dentro da tua mente e fazendo com que você caia na lábia dele. Mas se você fez por algum momento, você começou a se distanciar dele, você sabe quais foram as razões pelo seu afastamento. Você tem que realmente rever o que vale a pena. Se vale a pena você se reaproximar dele. Quando você for se reaproximar, você tem que colocar, olha, eu me afastei de você por isso e por aquilo. E a gente pode até voltar, mas eu quero que, a partir de agora, certas atitudes tuas não entram mais dentro da nossa relação. Porque se você aceitar aquele homem que era antigamente, não vai adiantar de nada aquele teu afastamento. Simplesmente só foi um, tipo assim, uma queda de energia que a maioria das vezes só queimou um aparelho dentro de casa. E não aconteceu nada, né? A não ser um prejuízo. Que você vai ter que comprar uma televisão, enfim, e continuou com a mesma casa. Cuidado com esse afastamento. E cuidado quando o homem age assim, não fica acreditando nesse vitimismo dele, quando ele começa a falar, ai, que você tá me traindo, que você tá isso, que você tá aquilo. Porque ele só tá querendo fazer que os papéis ficam invertidos. Invertidos. Ai, língua. Ai, português da Nelma. Vou fazer um dicionário meu aqui. É isso, gurias. Tenho certeza que vocês gostaram deste meu vídeo. Eu sou Nelma Albuquerque, especialista em relacionamento e comportamento masculino. Até o próximo vídeo, gurias. Amor e paz. E aí, eu vou fazer um vídeo. 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 O que é isso?